A torcida local vai precisar esperar um pouco mais pela estreia do Xangrande na Série A2 do Campeonato Pernambucano. Nesta quinta-feira, foi divulgada a nova data para o duelo que vai colocar frente a frente a equipe do Xangrande e o Maguari de Bonito no estádio Barbosão. Inicialmente previsto para este sábado às 3 da tarde, o jogo de estreia do Xangrande será apenas na próxima sexta-feira, dia 16, no mesmo horário. As demais partidas da competição seguem com as datas mantidas, com início neste fim de semana. A informação está no site da Federação Pernambucana de Futebol. Com isso, a equipe xangrandense ganhou mais alguns dias para se preparar para o início da competição. O Xangrande está no grupo B, ao lado de Maguari, Belo Jardim, Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe e Central e Porto de Caruaru. O Xangrande está no grupo B, ao lado de Maguari, Belo Jardim, Ipiranga de Santa Cruz do Capibari e Central e Porto de Caruaru. O Xangrande está no grupo B, ao lado de Maguari, Belo Jardim, Ipiranga de Santa Cruz do Capibari e Central e Porto de Caruaru.